Vamos conversar um pouquinho agora sobre como construir a justificativa da sua pesquisa. Ou seja, por que pesquisar? A justificativa, ela consiste numa exposição sucinta, objetiva, porém completa, das razões tanto de ordem teórica, quanto os motivos de ordem prática que tornam a realização dessa pesquisa importante. A justificativa é o elemento que contribui muito diretamente para a aceitação dessa pesquisa, pois é com a justificativa que você expõe as razões de maneira clara e convincente para que a sua pesquisa seja aceita, seja considerada. Existem algumas sugestões de perguntas que são usadas para aguçar a sua percepção em relação ao problema proposto e que vão te ajudar na elaboração da justificativa da sua pesquisa. Então vamos a elas. A primeira pergunta é, qual a importância daquilo que você pretende fazer? Qual a importância da pesquisa que você pretende fazer? Uma outra pergunta é, qual é o grau de inovação, de contribuição que essa pesquisa representa? Você também poderia pensar no seguinte, qual o diferencial competitivo ou qual o diferencial reflexivo que vai representar essa pesquisa em relação ao assunto retratado, ao assunto pesquisado? Uma outra pergunta poderia ser em relação ao seguinte, esse assunto, este produto ou essa solução proposta por você na sua pesquisa, ela trará contribuições significativas para a reflexão sobre esse assunto? Conhecimentos novos, relevantes em relação ao assunto? Para que você justifique, construa a justificativa da sua pesquisa, é necessário que você mostre principalmente os diferenciais em relação à ideia, em relação ao processo que você propõe, que você mostre, então, com base na resposta que você deu, que você construiu, daquelas perguntas que foram feitas, qual a relevância desse tema que você propõe? Qual a motivação sua como pesquisador? Qual a sua motivação pessoal? Qual a sua motivação profissional? Qual a sua motivação social ao escolher esse tema? E também, quais as contribuições de ordem prática e de ordem técnica para a área dessa pesquisa? Um outro objetivo, uma outra justificativa que deve ser considerada, é em relação à viabilidade, à aplicação e à utilização dessa pesquisa. As oportunidades que irão surgir com aplicação, com a discussão que você propõe em sua pesquisa. Essas e tantas outras que você vai pensando diante do assunto e que motivam você a realizar essa pesquisa.